Comissão de Organização de Visita de Primeiro-Ministro e Consulado-Geral de Cabo Freire na América está convida a organizações e membros de comunidade em geral para um jantar de gás com o Primeiro-Ministro José Maria Neves. Dia 26 de setembro, sábado, passagem à hora de tarde, na Vinas de Maio. Milhete a venda em vários lugares. Na Brockton, MS Travel and Service, na 3 Main Street. Domingos, Hair Salon, 690 Warren Avenue. Na Dorchester, na Cesária Restaurante, 266 Bona White Street. Barbaria das Américas, 18 Hancock Street. Na New Method, na Neves Travels, 1545 Acushnet Avenue. Jantar de gás e um grande programa cultural, apelhendado por Manu Lima e um conjunto de artistas locais de geração de antes e depois de independência. Mas nós também a Primeiro-Ministro entrega 40 medalhas de reconhecimento a organizações e indivíduos para sucesso de trabalho na nossa comunidade. E 25 de setembro foi proposto para a própria comunidade. Qualquer fundo de que esse jantar fica a ser enviado diretamente com a ajuda caboclovianos na Santa Fe de Feito. Participa.